É assim tuva such a vorguada na lagoa, Tua tua diprovisada in thế shiz. É assim tuva such a vorguada na lagoa, Tua tua diprovisada in thế shiz. Pião, oi, 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 Comprado e cofé, parado e patei, Pedido a doce do noem do derド hearings. É tão gostoso, amarelo a vara rosa, Não apaixais até tudo a beira do rio. Quando a churra cai um sato fica com a pep E tinha até alegre a gente com o churro do churro E de Tião oi, ou dois, oi, oi, oi O prato, oi, o prato, oi, o prato, oi, o prato, oi O prato, oi, o prato, oi, o prato O prato, oi, o prato, oi, o prato, oi, o prato, oi Vamos bá! É assim toça a fogada na lagoa, sua atua improvisada ainda é fãs é assim toça a fogada na lagoa, sua atua improvisada ainda é fãs peão, oi, 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 oi sobrado do vê, espagado do vê, se viu quando foi o goitinho do vé peão, oi, 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 oi sobrado do vê, espagado do vê, o vê, se nato foi o goitinho do vê é sal gostoso morando na roca, lua palhoza até com o da beira do rio Quando a chuva cai, o sábado fica potente Que já tem alegria, gente, o seu de campeão Quando a chuva cai, o sábado fica potente Que já tem alegria, gente, o seu de campeão Existiam oi, moço, ruí, contraz, Pontei, madars, bateria, pedista, Deixe-me, exigir, até o rei Cheguei a uma conclusão que tudo é coco. Por que que tudo é coco? Tudo é coco. Se não é coco, é samba. Se não é samba, é bagote. Maior do que Deus ninguém, o valente foi campeão, mas quando a polícia chegou, acabou o valentão. Tinha centenas de mortes, foi o terror do sertão, dizia até que se escondia a força de oração. Mas quando a polícia chegou, acabou o valentão. Eu vou deixar Lampião com sua triste testida, porque preciso falar sobre Maria Bonita, que também se fez bandida, por amor a Lampião, foi ganhado o cangato naquele alto sertão. Eu que adoro as mulheres, vou da minha opinião, Lampião devia pagar pelo que fez do sertão, junto com seu companheiro de Maria Bonita, não. Não, 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 mulher não nasceu pra sorrir, não, 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 e não devia morrer. Não, 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 mulher não nasceu pra sorrir, não, 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 e não devia morrer. Come on!